Bora lá então meu povo, júri júri, participação do Paraná, segura! Em você encontrei, o amor que eu sempre quis, que bom que eu te encontrei, sou tão feliz assim, tudo o que eu sonhei, você trouxe pra mim. Foi Deus que pôs você no meu caminho, eu andava tão sozinho, minha vida era chorar. Foi Deus que pôs você no meu caminho, eu vivia sem carinho, hoje tenho quem amar. Pra cantar com a gente um dos maiores cantores desse Brasil, Paraná, canta com a gente! Que prazer! Obrigado pelo convite! Fazer um trio aqui, né? Meu amor é você, que me faz tão feliz, em você encontrei, o amor que eu sempre quis, que bom que eu te encontrei. Sou tão feliz assim, tudo o que eu sonhei, você trouxe pra mim. Foi Deus que pôs você no meu caminho, eu andava tão sozinho, minha vida era chorar. Foi Deus que pôs você no meu caminho, eu andava tão sozinho, minha vida era chorar. Minha vida era chorar. Foi Deus que pôs você no meu caminho, eu vivia sem carinho, hoje tenho quem amar. Eita, nossa, que música linda, hein?